Deputado e membro do partido Renan, Dr. Ferreira, diz que é uma aberração o governo mandar os governadores para sensibilizarem os professores de continuarem a dar aulas, pois estes estão de barriga cheia e os professores estão de barriga vazia. Veja este vídeo. Uma boa educação significa reduzir a delinquência. Agora, não constroem escola, mas constroem cadeias, prisões. Então, nós aqui, já os próprios professores vão contribuir para a futura delinquência na medida em que eles fazem greve silenciosa. Vão na sala de aula, assinam o livro de ponto e voltam para casa. Ou ensinam aquilo que nem podem ensinar. Já o Sistema Nacional da Educação tem um problema generalizado. Que é da falta generalizada de qualidade. Os professores não têm qualidade. Os professores não têm qualidade? Os professores, muitos deles, não têm qualidade. Peço que ele vai fugir a ser profissional. E a formação é deficitária. Eu falo na qualidade, falo como acadêmico. E eu sei a qualidade do nosso ensino. Primeiro, a qualidade do ensino é preciso, tem, precisa de três coisas importantes. Primeiro, são questões infraestruturais. Não pode esperar que um menino que está debaixo da árvore, não tem carteira, está a andar a três quilômetros para chegar na escola. Falta de transporte e falta, inclusive, de alimentação, porque a subnutrição é real em Moçambique. Não podemos esperar qualidade disso. Quer dizer, a nível da infraestrutura. Dois, é a questão do capital humano. O capital humano, o professor precisa ser adequadamente formado. E se ele não é formado, nós, muitos dos professores, têm décima mais um. São muitos os países onde os professores, inclusive, fazem universidade para dar aulas em ensino primário. Vou dar só um exemplo, embora não seja comparável, um estudo comparativo pode ser uma aberração. Mas, na Itália, por exemplo, na França, outros países, para dar aulas na escola primária, tens que fazer o doutoramento. Não dê-se uma classe e ir dar aulas. E, para além disso, não há livros. Se for a ver, não há bibliotecas recheadas. Eu sou professor nas universidades, vejo, em tantas universidades privadas, não têm, as suas bibliotecas estão totalmente vazias. E as universidades privadas, não só eles pretendem, não pretendem uma formação com qualidade. Estão mais interessados para os lucros. Quer dizer que, se for a ver, não posso mencionar as universidades, mas quem cada um quiser pode ir lá ver. Não têm manuais, livros, para o professor preparar-se bem e não têm, igualmente, livros para o estudante poder defender com qualidade os seus livros. É preciso ver também que, dentro da sala de aula, a aquisição de conhecimento são de 30%. Todos os outros conhecimentos o aluno vai adquirir através do contato com os livros, com a leitura, com os seminários, com as conferências. São 70%. Portanto, fora, não têm bibliotecas. Se não têm biblioteca, portanto, o seu tempo livre, o tempo individual, ele não pode adquirir grande conhecimento. Outro fator, que é o terceiro, que diz a qualidade do ensino. Tem pouco investimento, quer dizer, o orçamento geral do Estado para a educação é muito reduzido. A razão pela qual as nossas universidades, as nossas escolas, incluindo a começar a escola primária, a qualidade é deficitária. Por isso eu digo que não só os professores, aqui é preciso partilhar as responsabilidades. O Estado, na pessoa do governo que está a dirigir o Estado, os professores que estão a reclamar, e justamente estão a reclamar os seus salários, a reclamação é justa. É justíssima, não só é justa, é justíssima. Até porque eles podem levar ao tribunal o Estado. Se o senhor está aqui a trabalhar, depois de dois meses não tem o seu salário, tem o dever, o direito sacrosanto de ir, portanto, junto do patrono, dizer, olha, eu não tenho salário. É assim como funciona. Não é um favor, é um dever que de um lado tem e do outro lado tem o direito, portanto, de receber merecidamente aquilo que espera. Este pedido, nós vimos aqui um documento do Ministério da Educação, dirigido aos governadores, que interagissem com os professores de modo em que se sensibilizassem para que eles não reivindicassem ou continuassem a trabalhar, mesmo sem receber as horas extras. Essa postura dos professores não lecionarem, ficarem em casa, ou só dirigissem à escola para assinar. Como é que podemos ver esse posicionamento? Olha, o governador, o seu estômago está cheio. Não há sensibilidade possível para o estômago vazio. Não percebo por que os governadores devem ir lá sensibilizar, dizer, vocês continuam a trabalhar. O estômago está vazio, até porque teriam feito algo de mais violento. Não percebo, porque não só é inconcebível, é uma aberração total de uma pessoa consciente, minimamente racional, vá para e se dirige para os professores, se não levou porrada, porque relativamente a violência não é permitida de nenhum modo. E o direito exclui o uso da violência. E uma pessoa com o estômago vazio, nós sabemos a partir da psicologia, que a necessidade primária biológica está em primeiro lugar. De tal forma que nem a racionalidade, nem o civismo, nem a cultura, já não cabe. A pirâmide de Maslow diz que a primeira coisa são necessidades biológicas. Elas precisam comer, pura e simplesmente. Se comem bem ou mal, mas eles precisam comer. E o governador, ele não partilha aquilo que está a comer. Devia partilhar. Seria o primeiro discurso a fazer. Portanto, nesta sociedade, se pensa que, através de coerção, através de convencimento, é possível fazer com que as pessoas tornem na normalidade. O mesmo discurso é válido para os médicos, o mesmo discurso é válido para os outros setores, para os militares, para a polícia. Nós chegamos a uma fase em que este Estado é instável por dentro de si mesmo. Quer dizer, não se sustenta. Pela primeira vez, nós estamos num Estado onde os funcionários do Estado devem fazer esmola para ter os seus salários. Pela primeira vez. Nós vimos em outros mandatos, outros presidentes, Shissano, Gebusa e os outros, não estou a dizer nem a criticar o atual presidente, mas, afinal de contas, nós chegamos a uma fase em que todos os funcionários devem pedir favor e esmola para ter os seus salários. Não só o atraso. É uma gestão generalizada. Uma gestão generalizada. Por quê? Se introduziu uma tabela salarial que poderia resolver os problemas, aumentando os salários, que é uma contradição. Uma pessoa racional não pode aumentar os salários quando o produto interno bruto não aumentou. Se não aumentou a produção interna, não aumentou a riqueza, mas quer aumentar 200% o salário. Significa isto que leva a uma inflação insustentável e chegou ao ponto tal que o Estado, no Tesouro, não havia mais dinheiro. Mas foi falta de conselhos? Falta, falta, não, falta de pessoas que não querem ouvir. Depois, nós em Moçambique temos uma questão cultural, também da cultura africana, onde o chefe quando diz que está tudo correto, significa que o poder hierarquicamente de up to down, onde se o presidente diz façam isso, por mais que tu sejas um grande especialista economista, contabilista, vai dizer sim, senhor chefe, não aconselho, aproveita a aconselhar o chefe, que isso é impraticável. Os parlamentares foram para o Parlamento vendo as incongruências, a impossibilidade e impraticabilidade de Nzu. Mas isso foi visto e ficou advertido. Os advogados, a ordem dos advogados, advertiu que era, inclusive, inconstitucional. E nós, o que aconteceu? O que aconteceu para o povo moçambique? Foi de aceitar e aplicar. E agora há uma grande confusão. O próprio Ministério das Finanças não sabe como e efetivamente praticar. E como, e até hoje, depois de quase um ano e meio, estão ainda a tentar repor. Em Moçambique não há dinheiro. Esta é uma pura realidade. Não há dinheiro para pagar os militares, os polícias, os professores, os médicos e demais funcionários do Estado. Hoje estão como mendigos. São verdadeiros mendigos. Alguns das quais... Alguns lares estão a desaparecer. Porque as mulheres também não aguentam estar lá nas suas casas. Vão, portanto, se promiscuando, quer dizer, promiscuidade, queria dizer. E isso significa que há uma instabilidade mental, psicológica e social. A partir daquilo que Karl Marx chamou de base estrutural, que é a base econômica. Sem economia, toda estrutura, ou superestrutura, está totalmente destruída. É possível aqui acharmos os culpados deste mal? Porque nós temos aqui contabilistas, temos pessoas que entendem, dizem aqui que temos advogados que alertaram. Quem não quis ouvir, sei que foi alertado. O problema é... Estou a dizer que isso está enraizado na nossa própria cultura. Até os chefes nem são culpados. Eles dizem, olha, faça lá isso. Mas se tu és uma pessoa inteligente, nós temos que trocar esta mentalidade de cultura. Dizerem, pela primeira vez, dizer, chefe, isso é impraticável. Impor, mostrar que... Exato. Não aceitar as imposições, as obrigações, as ordens. Por exemplo, em Moçambique, há uma cultura estúpida, onde o presidente diz ordem superior. A lei está escrita, mas diz ordem superior. Quer dizer que, ao lado da lei, existe outra força, que não é uma força, de um quadro jurídico válido. Quer dizer, vale as arbitrariedades, as imposições. Mas, não quero falar de arbitrariedade, mas quero falar de uma cultura acrítica. todas as sociedades onde as culturas são acríticas, quer dizer, não criticam, não dizem nada, não dizem nada ao chefe que algo está errado. São todas e vão a falência, naturalmente. Portanto, aqui, todos são culpados. Todos são culpados. Todos são culpados. desde o tal superior que deu a ordem. A partir do governo, a partir das pessoas, dos próprios funcionários do Estado. E os funcionários do Estado, eles devem reivindicar. Porque, em sociologia, isso se fala de uma pressão social. E, em direito, isso se fala de defender os direitos subjetivos. E, portanto, nós queremos ver uma sociedade mais empenhada. Tu, a partir do momento em que assumes o governo, juras sobre a bandeira nacional de cumprir e fazer cumprir a Constituição, a partir daquele momento, és responsável o número um. E se isso acontece para um país como este, isso é perigoso. Já imaginou um polícia sem salário, um forças armadas sem salário? Pode haver greve, mas moçambicano é uma muito boa pessoa. Quero dizer, até o governador vai dizer, olha, o teu estômago vou sensibilizar. Ele ainda está ali. Esta pacatez, esse pacifismo, até é de admirar. Não é salutar que uma sociedade possa viver deste modo onde tudo pode faltar. Podemos recorrer? Deixa-me só um pouquinho concluir este raciocínio. na Alemanha. No mês passado eu estava na Alemanha. E eles pagam inclusive desempregados. Quer dizer, um desempregado tem um valor correspondente a 60 mil milímetros de gás. Um desempregado não faz sobre ser um alimento. Não, ele não trabalha. Ele tem direito a uma habitação e tem direito a 60 milímetros de gás. Por quê? Ele tem família, tem filhos, tem casa, tem luz por pagar, tem gás. Por que é que são pagos? E a Alemanha, o que é que há? A delinquência praticamente é nula. Por que é que está a pagar a um desempregado? Porque é uma responsabilidade do Estado de reduzir a delinquência. Estes professores, estes militares, esses podem ser delinquentes com arma na mão. Eles podem fazer. Se eles não vão para fazer golpe do Estado, vão aumentar a delinquência. Na Holanda, eu estava na Holanda no princípio dos anos, entre 2015, na Holanda, estão a fechar todas as cadeias. Por quê? Porque o Estado também paga, inclusive, as pessoas desempregadas. Agora, se nós não pagamos aqueles que estão a trabalhar, agora imaginem os desempregados. E nós estamos a pagar o salariozinho mínimo, pequenininho. Estamos em contramão. Estamos em contramão. Quando outros pagam os desempregados, nós até os desempregados não estamos a pagar. Nem os empregados estamos a conseguir pagar. Quer dizer, mas de outro lado, aparece um concurso onde a construção de uma casa custa 35 milhões. é uma grande contradição. E é uma grande contradição, do outro lado, quando são compradas viaturas de luxo. Por que não compram viatura normal que custa... que custa... gastos excessivos desnecessários? Gastos desnecessários. Tu só podes ter o luxo quando te mereces o luxo. Quer dizer, o luxo é extra. É o sobrar. Eu não posso comprar um Lexus, um carro de luxo ou Mercedes de luxo quando na minha casa estou a viver numa palhota. Há gente que não está a comer. então é uma contradição e é aberrante, é uma aberração. Aí está. Mas antes, por favor, humildemente lhe peço para que se subscreva no canal e por favor, deixe o seu like e nos ajude com isso. Aí está o próprio doutor Freire, então, este que é membro e deputado do partido do Renamo que acabou então deixando aí certas informações pertinentes à educação e não só também. Ele subsidiou muito, enfatizou de forma resistiva que nas escolas sejam públicas e privadas as bibliotecas não estão bem apetrechadas, não estão recheadas porque não tem como ter uma educação de qualidade enquanto as bibliotecas e os professores estão incapacitados suficientemente para poder dar então aulas como deve ser para poder transmitir o conhecimento como deve ser. Era este vídeo mas antes de iremos embora por favor eu lhe peço para que então compartilhe o vídeo faça parte também da nossa comunidade seja o primeiro a visualizar antes da estreia e por favor tens produto e serviço publicita aqui conosco deixa aqui o seu contacto no Rodapé e nós entraremos em contato por favor até lá tchau Obrigado.